O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, conheceu o satélite 100% nacional que ajudará o monitoramento dos desmatamentos na Amazônia. O vice-presidente, acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, estiveram com outras autoridades do governo federal visitando o Instituto Nacional de Pesquisas Espacial, o INPE, na unidade de pesquisa com sede em São José dos Campos, São Paulo. Na ocasião, eles conheceram o satélite Amazônia 1, que tem o lançamento ao espaço previsto para o primeiro trimestre de 2021, tendo mais uma importante ferramenta para a ajuda do governo ao combate do desmatamento na Amazônia. O satélite terá a missão de fornecer dados de censuramento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. Com 6 quilômetros de cabo e 14 mil conexões, o Amazônia 2 terá o terceiro satélite brasileiro de censuramento remoto junto ao CBERS-4 e ao CBERS-4A, este último lançado em parceria com a China no dia 20 de dezembro de 2019. Lembrando que o satélite Amazônia 1 tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2021. As informações são do próprio INPE no site imp.br.